olá olá estou aqui a plantação é nossa de flor fada azul e vim mostrar uma coisa interessante aqui que dá pra já fez algum vídeo sobre isso mas aqui está muito claro tem um pezinho aqui ó que nasceu de sementinha espontânea no meio aqui da plantação e olha só desse tamanhinho tinha 25 centímetros palmo de altura e ele tem uma flor tradicional e uma flor meia dobrada é a diversidade é uma variedade que surge e que eu quis aqui vir mostrar pra vocês e agora vou continuar a colheita já conhece a flor fada azul são dez anos de experiência aqui que a gente trabalha que a gente colhe que a gente planta que a gente estuda que a gente descobriu aí essa maravilha que são vários benefícios que pode chegar até você flor fada azul dez anos segue a gente acompanha que tá vindo novidade está vindo muita coisa por aí nesses nossos nas nossas comemorações de dez anos de flor você tá vindo muita fire se gol Aktual e não andando com um prazer num by andando com hisp satkin frio limpa parece que faz um vítima do mesmo vítima da vinde com a gente continua o vítima de que a gente entra com uma corrida com uma pausa hoje gente entra com uma procurada azul Vamos lá.